A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Uma grande campanha na mídia e a peregrinação de Temer em programas de TV aberta marcam as três semanas que antecedem a votação da reforma da Previdência. No Rio de Janeiro, especialistas avaliam que a proposta do governo para mudar o sistema de aposentadoria do brasileiro vai agravar as diferenças sociais no país. A reforma da Previdência é uma farsa? Essa reforma vai agravar o principal problema brasileiro, que é a desigualdade. Ela é uma reforma que vai atingir, sobretudo, os trabalhadores mais sofridos. Portanto, ela é o contrário do que o Brasil precisa. Por isso é fundamental evitar essa reforma e fazer o debate sobre uma reforma da Previdência justa, que proteja, sobretudo, os mais pobres e que tribute mais a quem pode pagar muito mais. Cruel porque ela esmaga o trabalhador quando se aposentar, se ele conseguir se aposentar, porque ela vai reduzir monstruosamente a renda dele, vai reduzir a renda do segurado. Então, quando ela reduz a renda do segurado, ela retira dele a dignidade, porque ele não vai conseguir cobrir as suas despesas. Uma semana decisiva no Rio Grande do Sul. Em três sessões extraordinárias convocadas pelo governador José Ivo Sartori, do PMDB, deputados estaduais devem votar medidas que envolvem a privatização de estatais e a adesão ao regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal. A votação deveria ter começado ontem. Mas a falta de quórum adiou a votação. A reportagem é de Guilherme Oliveira. O governo Sartori já amarga uma derrota. Com apenas 26 deputados presentes dos 28 necessários, a primeira votação que deveria ter ocorrido nesta segunda foi adiada para hoje. Isto porque três deputados da base do governo esqueceram de registrar presença. É uma incompetência, um despreparo provado a cada hora. Para ter um discurso, ele vai dizer, ah, não passou por causa da oposição. Mas nós somos minoria. É a base governista que tem maioria aqui. Então, ou é incompetência ou é má fé. O vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques, enviou há pouco ao TSE um parecer em que defende a possibilidade de as candidaturas de homens e mulheres transgêneros e travestis serem contabilizadas nas cotas de gênero nas eleições. No documento, ele também se manifesta favorável ao uso do nome social para a identificação desses candidatos nas urnas. O parecer foi enviado na data em que se comemora o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A lei das eleições obriga os partidos a destinarem no mínimo 30% e no máximo 70% das candidaturas para cada sexo. O termo, no entanto, segundo o vice-procurador-geral eleitoral, deve ser interpretado como gênero e não como sexo biológico. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com